Gente, planta muito legal, muito rara, voltando para o catálogo, tá? São mudas pequenininhas, gente. Essa planta aqui precisa estar na sua coleção. Eu vou explicar direitinho do que se trata. Isso aqui é uma planta chamada Psicopsis papilio. Olha a folhagem dela, gente. A folhagem dela já dá bem mesclada, tá? Algumas são mais mescladas, outras menos. Mas o interessante não é nem isso, tá? Lógico que a folhagem é muito bonita também, né? Ó, são mudas pequenas, gente. Não é planta adulta. Isso aqui vai demorar uns três anos para vir floração, tá? Agora, o X da questão dessa Psicopsis papilio. Primeiro, ela é conhecida como Orquídea mariposa. Porque a floração dela, eu vou deixar aí, parece um inseto, né? Uma mariposona amarela. Essa planta nós já tivemos no catálogo um tempo atrás. Fazia muito sucesso. E toda vez que vem o pessoal gosta bastante, tá? Agora, ela tem um outro nome popular também, que é Orquídea da Flor Eterna. Gente, ela tem uma característica que é única da Psicopsis. Eu não conheço outra planta que tem essa característica, que é o seguinte. Você vai replantar essa planta num vaso maior. E ela vai crescendo e vai florescer. Quando ela floresce, ela dá uma haste comprida e a flor sai lá na ponta, certo? Essa flor, quando sair, gente, ela vai ficar lá, o período em floração. Quando ela murcha, já vem outro botão naquela mesma haste, gente. E aí, ela vai florescendo sem parar nunca mais. A menos que ela sofra algum problema de saúde, alguma queda e quebre a haste. Do contrário, aquela floração, ela vai emendando floração após floração. Então, murchou, já vem outro botão na mesma haste, murchou, já vem outro na mesma haste e assim vai. O que acontece é que quanto ela vai ficando mais velha, quanto mais velha ela fica, mais hastes ela dá. Eu tinha uma dessa daqui, que dava, um exemplo, quatro hastes, né? E aí, ela dava quatro flores o tempo inteiro, gente. Murchava, já vinha outra. Antes mesmo de murchar a flor, você já vê o outro botãozinho vindo por trás, tá? A planta é muito, muito, muito legal, tá? Aproveita, gente, tá sensacional. Não entendi. Daí fizeram uma oferta nela e ela foi boa. Ah, é verdade. Foi, por isso que a gente não tem mais. É, fizeram uma oferta nessa daí, que dava quatro hastes, que a Débora tinha segurado até pra ela essa planta. É uma planta muito difícil de encontrar. Então tá aí, gente, Psicopsis, Papilho, Muda Pequena, entrando no catálogo. Gente, só tem 18 vasos aqui e provavelmente não venha mais, porque esse produtor aqui, ele fica agarrado com as plantas, gente. Ele tem bastante lá, mas ele não vende. Ele vende um pouquinho e para. E a gente fica na batalha pra conseguir trazer as plantas, tá? Então aproveita. 18 vasos disponíveis dessa planta raríssima, Psicopsis Papilho, tá? Ela gosta de um cultivo um pouco mais sombreado e úmido. Linda planta pra ir pra sua coleção. Planta raríssima. E aí E aí E aí Obrigado.